A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os astrônomos dizem que para cada grande areia que existe na praia, existe um planeta, ou um astro, ou um corpo celeste do tamanho da Terra, neste imenso espaço sideral. Deus é o Criador de todas essas coisas. Deus é maior do que todas essas coisas. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter a Deus. Mas de maneira surpreendente, a Bíblia diz que Deus habita em nós, plenamente. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre este maravilhoso assunto. Você é morada de Deus. Isso tem implicações gloriosas. Por isso, você não pode perder o programa de hoje. Ligue para uma pessoa amiga. Convide-a para assistir o programa com você. Porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Cláudio Marra, pastor da Igreja Presbiteriana Parque das Nações, editor da Casa Editora Presbiteriana. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado. Reverendo, a Casa Editora ou Casa Editora Cultura Cristã cuida da educação cristã da nossa igreja. Como isso tem sido feito na Igreja Presbiteriana do Brasil, essa questão da educação religiosa? Bem, eu creio que primeiro a gente faria bem em definir educação cristã e educação religiosa. Temos muitas vezes limitado a educação cristã à escola dominical. Parece sinônimo uma coisa de outra, né? Escola dominical, educação cristã. Na verdade, a educação cristã tem a ver com toda a vida da igreja. É o que a igreja tem que fazer, segundo Jesus Cristo, lá em Mateus 28, fazer discípulos. Quando é que o discípulo está pronto? Temos que investir nele a vida toda. Batizar, sim, mas depois ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso é trabalho para mais ou menos a vida toda. Tem que continuar. Temos que investir nisso. Aí está a educação cristã. Bem, vendo desse modo, que penso que é o modo como devemos definir a educação cristã, não é nada que se resolva na escola dominical, só naquele espaço, só naquele tempo, só com aquele programa. Tem a ver com toda a vida da igreja. Por isso, nós entendemos que contribuímos para a educação cristã com todas as nossas publicações. Todos os livros, eles abordam tantas áreas importantes e devem ser lidos. Recomendamos que sejam lidos. Empregados utilizados, adotados pela liderança, o pastor, o conselho da igreja, professores, líderes de sociedades internas. Que todo esse material seja usado para bem orientar o nosso povo. E, é claro, aí encaixa-se também especificamente o material para a escola dominical. Mas é desse modo, com toda essa contribuição, que nós temos feito a nossa parte, cumprido a nossa responsabilidade em relação à educação cristã. A nossa casa editora preteriana, ela tem revista para todos os segmentos da igreja? É preciso pegar em outras editoras? Ou elas estão atualizadas? As revistas são atualizadas? Que bom que você perguntou. Festa das crianças, para os adultos, para os jovens, adolescentes? Tudo. É uma festa. Temos tudo. Que bom que você perguntou. Não, uma boa notícia para todos. Não precisa comprar de ninguém mais. Mas nós temos, inclusive, temos alternativas. Porque nós reconhecemos que uma coisa é publicarmos um currículo completo, como publicamos, para todas as faixas etárias, da primeira infância à terceira idade. Isso nós fazemos, não é? Agora, no dia a dia, ali na igreja, às vezes as coisas não se encaixam tão bem como prevê o nosso programa, nosso currículo. E será preciso que se façam adaptações, ajustes na distribuição das classes, na escolha dos assuntos, não é? Por isso, eu creio que a editora está ajudando as igrejas quando oferece, por exemplo, para os adultos, três opções. Não tem que usar um material específico. Há três opções que podem ser, inclusive, combinadas na montagem de uma grade específica para a comunidade local. E, além disso, como eu mencionei que a editora também contribui para a educação cristã com os livros que publica, a liderança poderá escolher bons livros e, a partir daí, desenvolver cursos, conforme a necessidade do rebanho. Cursos específicos para a sua situação. E são tantos materiais que temos, estudos indutivos, um número muito grande, dá para usar muito realmente. Então, a editora está trabalhando para que, de fato, haja esta solução para os líderes locais que estão preocupados em alimentar especificamente o seu rebanho. Uma visita ao nosso site, www.cep.org.br, vai mostrar essa pluralidade de materiais e de ferramentas. Então, o senhor crê que a escola dominical é um grande instrumento na educação cristã no mundo que a gente vive? Não há dúvida disso. A educação, a preocupação com o ensino da palavra, é uma tradição reformada. Nós sabemos disso. E, ao longo do tempo, as soluções adotadas foram mudando, até que chegou o momento em que a alternativa chamada escola dominical foi adotada também no meio reformado. É preciso que nós vejamos esta solução, escola dominical, realmente como uma ferramenta para o ensino da palavra de Deus. E é importante que nós dinamizemos a escola dominical, que ela não se torne apenas uma instituição, algo que tem que ter ali, senão não é a igreja presbiteriana. É bom vermos que ela é um meio de nós fazermos o nosso trabalho e que ela seja, então, dinâmica. E a maneira de avaliar é esta, não é apenas se os alunos estão vindo ali, mas se eles estão, de fato, aprendendo, se estão crescendo e se estão mostrando isso no seu dia a dia. Muito obrigado, reverendo Claudio Marra, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E nós vamos ouvir esta música e voltar com a mensagem da palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto